Boa tarde galera, eu sou o Piuí, estou aqui na Queda Livre em Boituva, dia ensolarado, bonito, e aí? Beleza Gabi? Veio da onde? Bem-vindo a Queda Livre, está com alguém aí? E aí, beleza? Tranquilão? Tranquilão, beleza, e quem mais? O irmão Zó está treinando ali, show de bola, é nóis, e aí? Está sabendo tudo o que tem que fazer já? Tá bom? Tá bom? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL